Urologistas brasileiros, 2018 acabou. Junto com ele, um ano repleto de realizações. Com muito orgulho e satisfação pessoal, dirijo-me a vocês para afirmar que a SBU é uma sociedade forte, é uma sociedade coesa e que conseguiu, neste ano, grandes realizações. Nós, melhoramos muita comunicação, investimos pesadamente nos nossos pilares principais, defesa profissional, educação continuada e treinamento para os nossos residentes. Entendo que muita coisa existe ainda para fazermos, mas são novas batalhas, novas batalhas que vamos brigar com muita força e com o apoio de todos. Aproxima-se um ano novo, um governo novo, com novas possibilidades de participação. Ocuparemos esses passos. O escritório da SBU em Brasília está muito atuante e muito presente nesse novo momento. Com isso, pretendemos trazer para a urologia brasileira o respeito que ela merece e o respeito que nós sempre foi atribuído. Em ponto de vista educacional, grandes progressos com a incorporação de todas as residências médicas do MEC à urologia. Além disso, defesa profissional foi um dos fatores que se destacaram esse ano, pois conseguimos fazer coisas importantes para urologistas do Brasil inteiro, não só para pequenos segmentos. Enfim, esse ano já foi e vamos fazer com que 2019 seja um ano repleto de sucessos para a urologia brasileira. Conto com vocês e conto com o apoio e a colaboração de todos. Muito obrigado.